Depois de dormir sozinhos dentro do carro em um pasto aqui no Chile, encarar dias de chuva, tempestades e de não ver o vulcão Vila Rica, porém sermos presenteados com um pôr do sol mágico, dormimos na praça e seguimos na nossa missão, visitar os vulcões e termas da região sul do país. Será que deu certo? Bom dia, galera. Bom dia. Saímos lá do fim de tarde, encontrando aqui esse lugarzinho. Hoje queremos ver o vulcão, hein? Ainda não? Ainda não. Tá, mas um breve abrirá. A gente tá confiante. No mínimo isso aqui já tá legal. And all my secrets run To the brightest of ones Holding out their guns Staring straight Down the sun Where the coldest have won They have won But I'm not Even done I'm not done Agora sim, cafezinho da manhã. Saímos lá do nosso pico e a gente é teimoso. A gente voltou pro vulcão. E ele continua cinza. Pra lá tem som. Pois é. Um cafezinho aqui. Um brainstorm coffee. E um brainstorm coffee. Ai de caramelo. Vai ser bom, hein? No frio. Vai ser aquele chocolatinho assim. Muito bom. Esse aqui é pretinho. Delícia. Esparamos nesse lugarzinho aqui de boas. Ó. E agora vamos comer uma granolinha. Compramos um coquinho ralado ontem lá no mercado local. Ai, naquela feira que a gente mostrou pra vocês. Bem legal. Ah, e ontem a gente foi pro lado do centro de esqui. Que é por ali. Pela aquela ruta ali. E aqui a gente vai pro antigo refúgio. Então, vamos ver aqui. Tá esquentando com esse cafezinho. Pode subir ou não. Olha lá o sol. Ele tá ali. Tá ali, tá ali. Mas tá difícil. Tá difícil. Aí, vamos fazer o passeio aqui na Cuevas Volcânicas. Paramos ali. 18 mil pesos estão 100 reais. Nossa. Ah, então não vamos fazer. Daí a gente pessoa, putz. Tamo aqui, né? Tamo aqui. E outra? O vulcão tá fechado. A gente já leu muita coisa sobre a região, mas nada também como ouvi uma pessoa falando que é especialista nisso. Então, valorizar o trabalho da galera local aqui também, né? Dos guias. Vale a pena. Então, vamos ver como é que vai ser. 18 mil por persona, né? Nunca entrei numa cuerva vulcânica, então vamos lá. Cara, e a vez tá pro lago, olha lá. Ai, lindo. Aproveitar o dia. Bora. Vamos visitar pela primeira vez as cavernas vulcânicas, também chamadas de tubos de lava, que são formadas em complexos vulcânicos ativos, nos quais a parte externa do fluxo esfria e solidifica, enquanto a parte interna da lava continua a fluir através de condutos subterrâneos. Vem avançando, se vai enfriando, generando este tipo de formação, enquanto abaixo a lava, ao estar a maior temperatura, segue avançando. Isto se conoce como um fluido de lava de tipo hawaiano, ou de roca de tipo hawaiano, como já está solidificado, que é quando se dá uma erupção também de tipo hawaiana, que são as erupções menos perigas para as pessoas, já que só é lava o que sai do vulcão. Como que se rebalsa e a lava simplesmente cai como ríos de lava. Mais perto do vulcão. Sim, também, e avança mais lento. Então, isso dá tempo para a gente poder evacuar antes de que a lava chegue a lugares mais poblados. Então, toda a lava que vai por fora, digamos, é o primeiro que se enfría, se enfría como de fora, para dentro. Então, o que se enfría primeiro é isto que podemos ver, a lava de dentro segue avançando e vai gerando o mesmo, mas mais para trás. O que eles podem ir provar? Vou passar um a cada um? Estão ansiadas. Estão ansiadas. É um momento que venia abaixo do volcão e, como lhe comenté, estas erupções se caracterizam por que só se lava o que sai do volcão e a lava avança de forma relativamente lenta. E o que acontece é que o de fora é o que se enfría primeiro, como está em contacto com a temperatura de fora, que está mais frio, e se vai formando como uma capa de roca em todo o exterior do tubo, nas paredes, no sete, isso permite que aqui dentro a temperatura esteja mais alta e, por tanto, a lava segue fluindo e avançando. O famoso terremoto de Valdivia, que foi o mais grande registrado na história da humanidade de 9,5 na escala Rexel e, apesar de que... A lava, conhece vocês a diferença entre o magma e a lava? Muito, muito, gostando muito, é, cara, tem que ouvir também, né, quem é daqui da região. Muito massa, devagar sendo. A gente estava falando ali sobre, depois a gente ia passar ali, mas tem como se fosse uns fios assim, pendurados, e eu pensei, cara, só pode ser raízes das árvores, né, e realmente é. Olha a capacidade de uma árvore, que está mais de 5 metros para cima, de furar aqui e, ó, vertendo água. O que é o que é isso? O que é bem interessante aqui é a concentração de ferro e aí com oxidação, vai virando óxido de ferro, vai ficando essa coloração mais amarronzada e pelas gases que tem dentro da lava, né, desse material, isso fica também mais oroso, assim. Então, cara, é muito interessante. E massa? Muito. Gente, tá justificado porque é do capacete. Eu já bati com a cabeça umas duas vezes, teve mais pessoas que também bati. Não, tem que ter, por que tu fica distraindo. Não só pode cair, né, alguma coisa, mas... Não, mas tu fica distraindo e tem vários momentos que baixa, sabe? Super fácil. Massa. Muito massa. Eu falo assim, a gente gosta de economizar e tal, daí a gente chegou ali, putz, não sabia o que era. Ah, cem reais pra cada um, acho que não, vamos. Mas, é, tá gravado, hein? Não deixe de fazer passeios, cara, porque isso aqui não tem outro lugar. Não, é. Vale muito a pena. Hein, galera, quem vier fazer aqui, vende papo de chuva. É, molha bastante. Não deixe. Aqui vai o cañadão. Podem baixar por este tendero que está aqui. E, depois, vai chegar a um caminho que é como vehicular, já que se o tem que baixar para baixo, terão o total. E, de volta, uns 15 ou 20 minutos, vai chegar ao cañão, que é uma formação por erosão de água e, de la nieve, sobretudo, no invierno vai crescendo. E, de hecho, você pode levar aqui uma parte de dicho cañadão. Caraca! A gente teve passado pelas estradas aqui do parque e todas elas têm esse muro. Somente essa parte superior ali, né? É. E esse muro meio desenhado. Daí, quando a gente estava aqui, porque passa muita máquina, obviamente, para tirar as pedras vulcânicas e tal. Fiquei pensando, será que é máquina? Mas era uma coisa tão perfeita que não parecia, sabe? Daí ainda falei para o Gui, eu acho que isso aqui foi feito pela lava do vulcão. E é um misto de lava de vulcão com a neve que vai passando. O que ele falou é que a neve acumula muito alto aqui e aí, aos poucos, vai começando a derreter. Então, vai alisando esse morro e vai expondo as diferentes camadas que tem no terreno. É muito massa, né? Vai ficar bem diferente. Parece que alguém pegou um pente assim e passou em tudo. É maravilhoso. Quem quiser subir antes de chegar aqui na Cuevas Vulcânicas, dá para parar o carro ali e ter essa visão do lago. Ó, linda demais, né? Não é à toa que essa é a região dos lagos no Chile. Então, o lugar aqui tem cafeteria, tem banheiro, estrutura para ficar. Tem vista para o lago. Vista para o lago. E agora, vamos em busca de um dos objetivos dessa expedição antes, que é visitar uma terma. Uma terma com água vulcana. Bora para lá. Ó, esse carro aí foi soterrado pela lava. De 2015. De 2015. Incrível, hein? Isso porque ele falou que não foi uma erupção tão violenta assim, mas ainda assim, né? Aqui na região, ela subiu dois metros de lava. Então, é bastante. Soterrou, né? Soterrou tudo. Mas não chegou a atingir as casas. E esse é outro detalhe que eles falaram, né? Se tu for evacuar. A gente pensa em evacuar caso tenha uma alerta de erupção. A gente quer descer e ir para mais longe do vulcão. A gente tem que subir nos morros em volta. E principalmente lá, como a gente vê ali, muita vegetação milenar. Muito antiga. E aí, ali mostra que muitos anos a lava não está chegando lá, apesar de várias erupções aí nesses anos. Uma boa dica aí para brasileiro, que não tem noção nenhuma. É, porque a gente se fez essa pergunta para onde que a gente correria se... O que a gente faria se o vulcão entrasse em atividade? Entrar no carro e descer na milhão. E a lava... Bora para a terra. E aí, ali está. E aí, ali está. E aí, ali está. chegamos. 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 Ansiosa para dar um banho. A gente já viu uns vídeos na internet aqui e o lugar é lindo. E aí, bora lá, então, preparados. E essa fumacinha. 48 mil pesos por pessoa, galera. A gente ia almoçar antes e eu falei para o Guilherme, vamos embora, porque 48 mil pesos a gente tem quatro horas até fechar aqui. A gente vai pegar a fumacinha já, ó. Bora. O cartão passou, mas também agora vamos dormir por aí em uma semana. Olha, já. Mas é uma vibe, né? Agora chegamos aqui na... O lugar para guardar as coisas aqui. Trocar roupa. Que coragem, hein? Faz com coragem? Já estou começando. Ai, ai, ai. Bora. Caraca, velho. Que fraco. Nós vamos aí. Dizem que é melhor nas termas vir no inverno por conta do frio, mas assim, para dar rolezinho aqui. É que você tem um roupão, né? 48 mil de impressão, um roupão. Exatamente. Mas é uma vibe. Feliz. Ai, calor. Nada como está no Nordeste. Meu Deus, está 5 graus, tá? E a gente andando de... Já fala dos viadeiros. Mas agora vamos ficar calentito. Bora. Vamos tentar achar um banco para nós. Caraca, meu. Muito quente. Seu uns pouquinho, hein? Não, mas é bom para caramba. Para que mais, hein? Aqui é 37. Olha, 37 graus, gente. Estava no 39. Mas eu vou te dizer, dá um choque com a temperatura do corpo, que até, tipo, tardendo o dedo. Até ficar gostos... É, já se tomei. É, não. Até ficar gostosinho, eu acho que... Agora eu não saio mais daqui. Que horas são, gente? Oito da manhã. Ai, que delícia. Olha, já está... Cara, é assim, às vezes tem coisa que a gente paga mais caro, mas que é uma vibe, né? Esse negócio todo vermelho, as passarelas, a água do rio passando e essas piletas aqui, essas banheironas, vale a pena demais. Ai, que delícia! Sério, eu estava tremendo lá fora. Está muito bom. Deixa eu lavar o cabelo para não ficar essa coisa feia. Ai... Até lhes. Bora curtir. Sim. e agora viemos lá de 39 ó por enquanto tá valendo cada centavo é muito bom para ser um presente é vivos andes vivos vulcões e vivas ternas não e o lugar a gente é muito charmoso assim é integrado sabe as piscinas não parece uma coisa forçada no meio da natureza assim é gostoso o atitude de fedra as vassarelas meu deus é só essa vegetação alta aqui em cima da gente é bizarro é lindo tá lá florestonas o muro eu tô de eu tô de rainha hoje assim dorme dentro do carro mas para que eu quarenta ou oito e eu vou tomar um banho aí dormimos na praça e agora aqui meu é isso aí olha essa cachoeira e será que é gelada não fora pegamos 39 agora a gente quer 50 é 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 uma experiência, né então vale o valor, sabe e a gente vê que é uma coisa muito bem programada não é qualquer coisa, entendeu não é qualquer termo, é uma termo que vale mesmo a pena diferente de qualquer coisa que a gente já viu bora, bora, como sempre, procurar onde vamos dormir chovendo já e aqui foi o campus do dia, cara choveu muito, bicho aí a árvore balançava, vem aquela água da da árvore, estava acumulada e parece que choveu muito, daqui a pouco para e aí eu estava preocupado se a estrada ia ficar muito com chuva, tudo muito molhado a gente ia pegar uns trechos ali mais que eu acho que vai estar mais lama mas vamos tentar sair conseguimos arrumar quase todo o carro por dentro estamos criando a técnica para os dias de chuva ou dias que a gente não quer mostrar muito o carro a gente dormiu bem em frente aqui ao Termazel Ricon, que é uma outra terma que tem aqui também e já vi no Elverlander que eles deixam dormir e olha essa máquina aqui 1912 galera, olha aqui muito animal sinistro paradinha no mirador do lago a Lafken para comer um pãozinho com mel e pasta de amendoim a gente saiu rápido de lá porque a gente estava com medo que... é, a estrada ali era ruim, mas a gente passou bem tranquilo como até o chão ali é a estrada de terra mas é aquela pedra mais vulcânica ele tem bastante tração, foi bem de boa e essa é a vista que temos agora nossa, mas tem gente que vai dizer ah, mas também vocês estão indo no inverno vocês querem o que? aí é a época de chuva e tal inclusive tem uma cadeirinha tem até mesinha ali vou falar para vocês que se a gente não tivesse vindo no inverno a gente não teria curtido tanto as termas igual a gente curtiu ontem porque é quente a água tudo tem os seus benefícios curti aqui o pãozinho, segui vamos começar a descer agora em direção ao Osorno tem vários lagos no caminho mas talvez seja essa a vista que a gente está tendo agora que é nada tem uma janela de abertura amanhã final de tarde e no outro dia então vamos aproveitar, né? o caminho é o destino partiu! e eu não falei que o sol apareceu? é isso que a gente fala quando o caminho é o destino, né? hoje é um dia despretencioso andando rumo ao sul aqui do Chile e Patagônia Chilera como a Patagônia Argentina é maravilhosa qualquer lugar que tu para tem um charme, sabe? a estrada é perfeita vocês estão vendo aí, meu vale o mirador do lago Ranco mas olha esse lagão aqui isso não parece ser o mar enorme, não souberto é muito gigante lógico que no dia claro vai dar para ver as montanhas que no outro lado é tudo montanhoso que é o que a gente queria até fazer mas como vocês estão vendo lá tudo fechado e a cor dessa água? e esse rio aqui eu não imaginei tem? e a cor dessa água do rio? caraca agora a gente vai em busca de outro vulcão é esse com a esperança de verlo aberto e mais um lago gigantesco partiu Puerto Varas salê olha aí ó falei para vocês ó Camila já está ali cozinhando já fizemos a passada sopinha de ervilha sopinha de ervilha já tomamos banho e já bagunçamos tudo aqui também mas estamos em Porto Varas e amanhã bora conhecer mais dessa região estamos ansiosos para um dia aberto bom dia galera percebam que está faltando o que? Guilherme do meu lado estou indo no supermercado estamos em Puerto Varas uma cidadezinha super simpática é uma cidade relativamente grande próximo do vulcão Ozono que é um dos objetivos para a gente visitar e falando um pouco da experiência de estar sozinha dirigindo uma cidade diferente para uma pessoa que é extremamente perdida com mapas pasmem a gente viaja para caramba mas eu não não tenho tanta intimidade vamos dizer assim com o mapa entendeu então Guilherme se vira sozinho e aí quando tem essas oportunidades de eu fazer os rolês sem ele até porque quando estivermos no Peru muito provavelmente o Gui vai precisar se ausentar e eu vou ficar no país muito provavelmente e aí nesse nesses dias eu quero ficar sozinha para ter essa experiência mesmo sabe para eu conseguir me ambientar porque tendo alguém do teu lado que sabe fazer é muito difícil a gente se colocar em situações porque a pessoa sabe daí ela pega para fazer a gente também às vezes está com pressa então a gente não tem muito esse a gente acaba não tendo muito essa paciência né e aí agora eu estou fazendo esses experimentos a gente está dentro de um condomínio aqui em Porto Varas o condomínio é um condomínio relativamente grande as ruas não são muito demarcadas então é isso aí agora eu vou no supermercado fazer o que precisa e aí volvemos experiências né quando a gente está em viagem a gente também se coloca nelas a gente tem tem maps a gente tem internet tem todas as facilidades do mundo eu também não me acho uma pessoa com falta de coragem mas eu acho que quem é perdido com o mapa vai me entender agora a gente está num país diferente que a nossa língua mãe não é a mesma né então sei lá espanhol a gente se vira mas eu não falo espanhol se eu sou parada por algum algum guarda como que eu vou reagir tem várias várias experiências aí que podem acontecer ao longo do caminho então são nessas situações que a gente vai se colocando e vai tipo tranquilizando tirando medo preparando para uma próxima viagem quem sabe é isso estou dividindo aqui com vocês para vocês verem que mesmo a gente viajando a gente também tem as nossas limitações e o que faz a diferença é a gente se colocar à prova o tempo inteiro não deixar que alguma dificuldade nossa impeça a gente de viajar fazer algo que é tão importante para a gente e que a gente curte tanto e que é tão agregador para a nossa vida então é isso taca coragem e vai sempre dá certo mercado os preços aqui no Chile estão muito parecidos com os preços no Brasil principalmente para a gente que mora em regiões em uma região mais cara que é Florianópolis então não vejo muita diferença uma coisa ou outra que sai mais caro a gente está usando o cartão da Wise e da Nomad aqui no Chile para basicamente tudo e eles têm uma boa cotação melhor às vezes do que a gente fazer troca com câmbio a gente fez a troca com câmbio para ter dinheiro para pagar por exemplo pedágio essas coisas que não aceitam cartão a maioria deles não aceita então seguimos fim da minha aventura pelo supermercado o que é Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Para tudo! A gente simplesmente... E o maior arco-íris da nossas vidas. Não, o arco-íris está aqui. Parece que a gente vai tocar nele. Vocês não estão entendendo o que é essa imagem. Estamos dentro do arco-íris. Tipo, sabe o pote de ouro? Vou pegar. O pote de ouro é justamente isso. Olha a felicidade que a gente está. Não é ouro isso? Ai, que demais, que demais. Está muito bizarro isso, sério. Eu juro para vocês, eu estou assim, ó. Está muito, muito, muito bizarro de tão lindo. Meu Deus, indescritível. Indescritível, que paisagem. E a gente fica falando, mas é que chuva, que não sei o quê. O que vocês estão fazendo aí com chuva? Cara, primeiro que essa região chove muito. Não é à toa que é a região de Lagos. Segundo que, com chuva, a gente tem essas possibilidades, entendeu? Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Estava em casa fazendo, enfim, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer. E aí deu essa aberturinha de sol. A gente falou, vamos sair. Aí quando a gente botou o pé para fora, começou a chover. A gente falou, será que não é para sair? A gente falou, não. É para a gente sair. Vamos lá, vamos fazer isso. Eu fiz a imagem saindo de lá, justamente mostrando um lado bem escuro, e o outro lado bem claro e chovendo e com sol. Ficou bem o que a gente está vivendo aqui. Perfeito, perfeito. Ó, que experiência. Check. O caminho é o quê, gente? É o destino. A gente falou, vamos para qual região? Vamos para qual lado? A gente não sabia exatamente o lado que a gente ia. E, tipo, deixamos o destino decidir. Então, vamos aqui, ó. Estamos. Estamos aqui na Plainha, e esse fim de tarde, mais um igual lá em Pucon. Não é à toa que a gente está nessa maratona de vulcões, águas termais e essas praias de areia preta lindíssimas. Areias vulcânicas. Gente, essa é uma região perfeita. Região de lagos, né? Já fala tudo. A hora que a gente saiu, viu o arco-íris, assim... Nossa, a gente viveu tantas coisas em uma hora. Meu, talvez para ele seja muito comum, né? Porque chove muito aqui, então... E chove e para, chove e para. Tem muita água, chove, sol forte. Então, deve ser comum, tipo, ver o vulcão, o arco-íris ali. Mas, cara, a gente que está passeando, do nada, tu vê o arco-íris. E ele estava saindo do meio do asfalto, entendeu? Indo em direção ao vulcão. Estava lindo, lindo, lindo. Foi realmente emocionante. E o fim de tarde, patagônico, agora sim, está geladinho. Com um ventinho. Dentro da previsão do tempo, amanhã ainda é um dia possível, né? Depois, nos dias seguintes, já começa a chover de novo. Então, vamos ver se amanhã a gente consegue vê-lo. É isso aí, é tentativas e é aproveitar, realmente, que aparece essa região. Eu sempre ouvi falar sobre o Chile, sobre a região dos lagos. Tá, beleza, tem os lagos. Igual, sei lá, a gente vê ali em Mariloche, tem o lago lá, na Royal Coap e tal. Mas aqui é um atrás do outro. E olha isso, cara, não dá para ver o outro lado lá, ó. Parece um mar mesmo. É gigantesco, cara. É gigantesco. Gigante. Então, é muito lindo, muitas estradinhas, essas árvores patagônicas, né? Essa região da Patagônia. Ah, é lindo. Só o fato de tu andar de carro nessas estradas, isso já é a viagem, já vale a pena. E é por isso que a gente reforça que viaja de avião, se você tem pouco tempo, mas aluga um carro e faz um passeio, nem que seja um, dois dias de exploração, assim mesmo. Um dia onde tem vontade, onde tá bonito e não necessariamente os lugares que tu quer conhecer exatamente. Quanto mais a gente anda, mais a gente reforça que essa região da Patagônia é realmente maravilhosa, assim. Tá um ventinho cortando aqui. Tô segurando a câmera, minha mão tá... Congelada. Nossa Senhora. Sabe aquela de bater o dedo assim? Ainda não conseguimos ver o pico dos mucões, nem desse aqui e nem o outro. Do calbuco a gente viu um pedacinho. É, um pedaço. Mas a gente já vê que eles são, eles tem dois mil... Esse aqui tem dois mil e seiscentos ou oitocentos metros. Dois mil e seiscentos e pouco e o outro novecentos. É. Mil e novecentos e pouco. Mil e novecentos e pouco. Então o outro é um pouco mais baixo, por isso que a gente conseguiu ver melhor e aqui um pouquinho mais alto, né? Mas ó Camila, é o seguinte. What? A gente viu o vulcão Vila Rica. A gente viu. Só que do outro lado. Do outro lado. Só que não filmamos pra vocês. E tava bem bicudinho. A gente viu durante três segundos quando a gente tava entrando pra conhecer as termas geométricas. E agora estamos aqui, aproveitando. Mentira. Ai Patagônia, estamos de volta. Que maravilha. Aguenta a gente. Seguinte! Vamos lá. Pãozinho torrado. Melzinho Caprichado Porque só se vive uma vez Melzinho Pasta de amendoim Ó Babem Não façam isso em casa Mas bem pertinho, bem pertinho Ó Harmonizando com um cafezinho Valeu Portovaras